Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Esse será o nosso último fome do ano, o ano-leviado de Ano Panobras, antes do período eleitoral, a fase eleitoral, que foi conhecida com o NLVAR em diálogo, e uma alimentação do governo federal, mas após a eleição, o governo de Ano Panobras, 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 certamente nós vamos fazer todas as esforças para que ele continue o ano que vem. Esses encontros são mensais, nós pesquisamos nas organizações de Paraná, e nós vamos ter os dados, os dados de hoje, a nossa computadora de hoje, e a pessoa também vai vencer na tese, e vão falar sobre a coleção de artes africana, de toda essa história que tem vence a coleção aqui do Museu Nacional de Paraná. A outra coisa que eu posso utilizar é que esse diálogo que nós trabalhos com o mundo faz com que ele tome conhecimento das nossas coleções, e ao tomar conhecimento de uma coleção ou de um patrimônio, essa é a grande preservação do patrimônio, fazendo um direito que ele exista, persista e permaneça na sua construção. Não é porque poucos pesquisadores se interessam em uma coleção, e porque pouca resposta, pode-se dar qualquer destino diferente à sua permanência em uma instituição como a nossa. Então hoje, nós temos quase um nível de resistência sobre essa coleção, independente de todas as comemorações que possam acontecer, mas é quase um nível de resistência para a sua permanência. Nós temos, durante uma hora, quando isso é filmado, nós temos, continuamente, uma hora, após o período, sem desejo das pesquisadoras, será aberto, a primeira vez que eu falo a vocês. Tá bom? E aí já mostrará mais tudo. Certo? Então vamos achar uma matéria, para vocês filmarem. Ao final vocês também receberão um catálogo da coleção de arte portuguesa, e nos orçamentos. Boa tarde. Eu quero agradecer a sua presença de todos, de todas, de todas, aqui, para a gente fazer essa inscrição a respeito de quase os 60 anos, quando eu tenho um pouquinho, dessa pediatória dos 60 anos, da coleção de arte africana. A ideia, pode formar salto, mas a ideia, quando a gente pensa a pediatória dessa coleção, é também devolver essa resféria. A ideia de alguma forma, não tem que dar uma resposta, mas, assim, refletir, sobre essa questão, onde estamos artistas negros, no Museu Nacional das Artes. E aí, eu contei também, a professora Daniela Doura, que vai falar também, dessa questão, de como a questão da cultura negra, no Brasil, é muito acolherada, enquanto no mercado institucional, uma formação, uma ideia, de formação, de uma presididade. Então, a gente quer, eu não, um pouco, um ponto de questionamento, sobre isso, a partir, também, da coleção, da forma como essa coleção de artes africanas, foi sendo apropriada ao longo dos seus 60 anos, né, do lado passado. Bom, assim, eu sou funcionária pelas artes, sou amizosa, a Elana Doura é doutora e história e, bom, é sim, a gente tem, né, ajudou a fazer a ideia, né, que descobrem, em muitas aspas, a arte africana, uma coisa de inspiração, de renovação, né, de, a gente tem, dos modernícios, como a gente sabe, né, a arte africana, fazendo essa progressão, essa, que ele cura, né, na arte africana. Ao mesmo tempo, lá na Normóloga, Sari Cais, ela levanta essa questão, né, da arte africana, nos seus civilizados, mostrando, como essa arte, ele, como trabalha em todo arte, e sim, em uma arte, a arte cultural, em uma arte, a 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 arte, na questão da autoria, e muito mais, que na questão da origem geográfica, tipo, a sua função social, o seu contexto cultural, de origem, mas eu também quero chamar a atenção, aquilo que se refere a uma coleção de arte africana, é que, no Brasil, para quem ainda, dessa questão, né, do modernismo, ou desse tratamento, esse tratamento, o dinográfico da arte africana, é que tem essa outra formata, que é o outro tratamento, que é o outro tratamento, que é o professor, o lembrador, também vai discutir, que é essa colegação da arte africana, enquanto, o que é uma didática, para nós, essa ideia, é a constituição, de uma nacionalidade brasileira, então, é muito menos, a arte, até hoje, na verdade, a arte africana, é um tratamento de um país, de uma pessoa homogênea, assim, muitos cultores, muitas vezes, dias, mas, não porque que essa arte africana, teria influenciado, uma ideia, de diversidade, e tudo, então, é muito pouco, disso, que eu quero, para cá, então, continuar, bom, então, assim, mas, vocês já conhecem, a história, do Instituto Nacional de Belas Artes, que foi criado, de fato, embora da história, não falaram, mas, não, certo, mas, mas, não, o museu, que era, em 1967, e a gente teve, de 1957, a 1964, o mesmo diretor, que foi o Oswaldo, do Teixeira, que tinha uma direção, que era bastante acertadora, uma visão, académica, esquista, de arte, de tudo, e aí, com o mostreio, de uma série de mudanças, de questionamentos, a gente teve, uma nova direção, em 1961, que era, o irmão jovem, com o risco de artes, José Oletra Teixeira, desde hoje, de um senhor, de mais de 90 anos, mas, que ainda está, bastante ativo, e tudo, eu tive a oportunidade, de entrevistá-lo, e ele veio, trazer uma série, de mudanças, aqui, para o Museu, de Belas Artes, uma ideia, de renovação, de mudança, do acervo, então, a gente vê, que já em 1962, ele promove, esse curso, em produção, para a realidade africana, a gente vê, aqui, autores, inclusive, transitados, da cultura, do formato, que ele vai falar depois, como é o James Júnior, o Edson Madeiro, é um importante estudioso, da cultura, de matriz africana, da cultura religiosa, de matriz africana, no Brasil, ele deu, esse curso, ele vem, só porque nós, na música, mas não, sobre esteiro, e, pode passar. e aí, em 1963, com esse fluido, de renovação, de mudança, é muito importante, a gente pensar, se hoje, a gente está vendo, toda essa discussão, sobre os artistas negros, dos museus, enfim, toda uma renovação, tem que imaginar, como é isso, o argumento, mais difícil, nas 60 anos atrás, assim, para uma mudança, que ele promoveu, porque a gente tem que lembrar, que ele fez isso, ou seja, o que tem isso, na atrizição, na coleção, de arte popular, e de arte africana, como adquiridos, em 1963. No ano passado, eu dei uma palestra, que vocês podem buscar, no YouTube, no MNPA, mas eu quero convidar, todo mundo, a se escrever, no YouTube, do MNPA, o livro, e tudo, e todas essas palestras, que estão lá, como eu falei, sobre a aquisição, pela coleção de arte popular, então, desculpa, a coleção de arte popular, mas, veio junto, nesse mesmo tempo, ele adquiriu, a colecionadora, eleita de morais, a coleção de arte popular, e no artigo cultural, gastariam, na marca, a coleção de arte popular, e aí, eu entrevistei, ele falou, o sistema velho fecheiro, e aí, de mim, são regras transformadas, no museu de belas artes, no museu de arte, abertas, todas as manifestações estéticas, voltando, também, à arte popular, à arte da arte brasileira, e à arte alfa-presideira, à arte sagra, ou religiosa, e por aí vai, pode continuar. Essas peças, então, foram adquiridas, como falou, que seria hoje, por volta de 68 mil, foram adquiridas, 190, e depois, 10 peças, foram adquiridas, posteriormente, com doação, então, o parque, da sociedade, do plano, é apenas, 0,04% do acervo, são, 100 e 11 peças, não é? Bom, pode passar, no slide. Bom, então, o que é importante dizer, que essa gestão, José Borré, particularmente, ela foi, muito inovadora, porém, extremamente curta, a maior parte, das gestões, do Belo Horizonte, vocês podem ver, duraram mais de três anos, essa foi, acho que ela foi a mais curta, durou apenas três anos, em relação a se ser adequado, um golpe semi-militar, nos 0,04%, cheguei de 2, no mercado, então, eu acho que, o livro, permanece, um pouco, eu acho que, 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 a direção dele, é muito contadora, para a época, de fato, a gente sabe que, algo que passou muito por ele, na referência, da época, e tudo, essa sugestão dele, e também, eu vi uma pergunta, de como teria sido, o tratamento, na coleção de arte africana, caso ele tivesse, tido a oportunidade, de uma gestão, mais duradoura, o que é o fato, é, na década de 60, até logo, a gente vai fazer a aposição, houve uma exposição, dessa coleção, mas depois, por exemplo, a gente já vê aqui, na década de 70, houve, ao longo de toda a década de 70, apenas duas exposições, dessa coleção, a exposição, máscaras, máscaras africanas e indígenas, isso já foi, na gestão, na igreja da Amazônia, que foram emprestadas, ao Museu Nacional, da Amazônia, com mais presididos, e depois, a exposição, mais de 32 africanas, em 73, né, Marisa Guimarães, que foi uma funcionária, que foi o final da década de 70, e ela, sim, na vez eu vou falar, mais vezes, começou, vocês estão falando bem, então, tá, ela começou a trabalhar, na coleção de arte africana, é, entrevista, que ela falou, né, como é que era, como é que estava a coleção, quando ela falou, a coleção de arte africana, ninguém se interessava, ainda mais, o Museu de Belas Artes, que era um museu, das belas artes, e as belas artes, para ele, são alunos conhecidos, mundialmente, e nacionalmente, então, a coleção de arte africana, não existia, ficava lá no prato, na deserta década, né, pode continuar, bom, a década de 80, eu acho que, a gente vai dizer, que foi a década mais documentada, para a coleção de arte africana, né, foi a década, assim, mais importante, porque, vocês veem, a coleção do Ejeitri, em 1963, no entanto, ela passou, 20 anos, sem passar, pelo processo, de cantar, sem ser acompanhada, sem ter, desculpa, apropriado, né, sem ter, se classificada, em, vistas, então, é claro, né, como eu falei, possivelmente, pelo fato, de uma coleção de arte africana, e, assim, não muda, mas, porque, algumas respões, né, como, redolares, e, então, e, nesse ponto, a gente compara cada vez, com a coleção de arte africana, que, na década de 70, foi, que foi, foi, já estudada, né, inclusive, houve a preocupação, muito se refere, à coleção de arte africana, de definição de autonomia, né, dessa espécie, coisa, que, com a coleção de arte africana, a gente vê, como, redomina, né, essa ideia do anonimado, né, como se não houvesse a importância, né, da aplicação do artista, né, dos artistas africanos, né, e, aí, o, 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 o Paulo Pogia, é, ele, inclusive, escreveu, é, um livro, o livro, do Museu Brasileiro, o, olha, faz o mapeamento, as coleções de arte africana, do Brasil, e ele, é, entrevista também, ele me disse que fez essa provocação, o nosso, então, de acordo com o auxílio de Marcos de Souza, de realizar o inventário, ao mesmo tempo, a gente tinha um funcionário, eh, Marisa, né, muito óbrica, que a gente, eh, né, e colocaram, mas estávamos o óbrica, coleção de arte africana, então, foi uma iniciativa, do Raul, e da Marisa, de promover, eh, esse inventário, na coleção, do Diário de Marcos de Marcos, pode continuar, bom, o grupo, né, desses inventários, foi o primeiro, bom, importante também, dizer o seguinte, né, esse inventário, teve um, o caráter de trabalho, a coleção da arte africana, com esse viés, digamos assim, etnográfico, né, então, foram identificados, os grupos culturais, e, eles, eh, produziu esses, eh, cadernos, né, pode continuar, é, na época assim, da deslocatada, produziu esses cadernos, eh, pode continuar, e também, eh, isso é muito bacana, esse catálogo, né, eh, o, então, o auxílio, além disso, também, foi, eh, produzido uma, uma exposição, né, então, quer dizer, é muito importante, também, a gente, né, marcar, eh, são duas enfermétricas, são 60 anos da coleção de arte africana, e 40 anos do seu inventário, né, e, então, eh, marcar, essa data, eh, no sentido de que, eh, o esforço que demorou, é que essa coleção, fosse, de fato, eh, conforme a ser no museu, né, então, passou 20 anos, digamos assim, um livro, né, eu acho que isso diz muito, também, eh, a respeito do, o que que foi, eh, essa data diatória, em relação a uma coleção, que, digamos assim, eh, não, não faria parte, então, eh, das delas artes, né, eh, eu acho que isso também responde, muito, essa pergunta, né, a uma respalda, de um museu, mas, não, 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 o Alcínio Marcos de Souza, né, o irmão diretor, ele fala sobre a exposição, que é realizada, né, no estreio do Imanac, do Natal, do Imanac, das Cadernas, o público, poderá contar contato, quando o Ciclínio Catim, um acervo, quando terá a oportunidade, de ver muitas peças, que estabelecem, relações, com importantes motivos integrantes da nossa civilização afro-brasileira. Dessa forma, a maior direção do MPA reterra com esse trabalho o compromisso do museu com o patrimônio artístico de um número etnográfico, numa ampla leitura cronológica da cultura material, sem irapisar que a gente liga os teus históricos, manifestações, autores, ou que detêm essas estéticas. Então, a gente vê, né, que, no momento do seu inventário, essa coleção era muito fabricada dessas duas formas, né, enquanto a etnografia e também, enquanto, primeiro, essa planta de uma matriz, né, uma original arte brasileira, né, da cultura, enquanto formador de uma ideia de nacionalidade. Pode passar. então, o Raul Odir fala, né, ele defende essa ideia, né, da vontade, quando está nela mesma, no que ela é, para os seus significados, independente de músicas, justificativas, análises estéticas, tentativas de classificações de períodos históricos ou de qualquer outra atualidade que tem que situá-la nos planos do primitivo, do exótico, em visões de histórico do mundo africano, patro-mente, ou par-seúrgios, estabelecendo adâmetros com manifestações da arte europeia ou da religião. Pode passar. E, cinco anos depois, o Odir, ele lembra o inventário, né, então, assim, é como eu disse, é uma colocação, inclusive defendida, né, pelo qual o Paulo, é bastante etnográfico, né, então, a ideia não é você comparar a arte africana, com arte europeia, mas sim entender os seus próprios termos culturais, o que, obviamente, hoje em dia, também pode levantar emocionamento, né, então, não é essa arte ser entendida enquanto arte, né, um pouco, é, mas é importante a gente entender ocorreu, né, como foi esse tratamento ao longo desses 60 anos, né, e aí ele lembra o que ele fala e fala, qual é a ação de devolver a coleção seu significado, foram refeitas as pistas originais, que viam fazer africano, dentro da estética europeia, rotulando certos objetos como, a dona africana, o ídolo africano, reforçando, as inclusões distanciadas da representação e do conteúdo antropológico, emanadores e constitutores do ser de cada vez. É, pode continuar. Bom, e aí, novamente, né, falando das diferentes, sabe, sempre tem como afacar a luz, afacar a luz, afacar a luz, afacar a luz, falando, né, das diferentes apropriações, quero até agradecer o funcionário, o educativo, né, a arte do tratouro, o co-coação, tanto que você que está aqui, a gente vê como é difícil, né, no nosso país, a questão da manutenção da história institucional, né, quero agradecer também a país, apropriação, o joão, que me ajudava muito, né, e o funcionário, é, o ator, né, esses registros, de uma disposição, que houve, em maio de 1982, realizado pelo educativo, do museu, e até a mulher, então, a escola, a arte africana, como, é, para marcar a epitéria de novo, 13 de maio, né, da evolução, então, novamente, a gente vê esse tipo de aplicação da arte africana, né, como, é, o ato, né, é, marcar, registrar, é, certos marcos da nacionalidade, né, mas, então, acho interessante, não sei se está vendo o Carlinhos do Mundo, não sei se estou falando para vocês, devem, né, é, esse estudante que se posiciona, né, em frente às peças, e a gente vê que aqui, né, a gente foi, é, 40 anos depois, né, com as múltiplas possibilidades, né, de aplicação, a gente vê que é um, parece que acaba diretamente, a palavra, que ela é mágica para o espectador, porque ela, hoje, a gente vai dizer que praticamente, é, faz parte, aqui, da exposição, né, é um tipo de uma, uma atitude, é, performática, então, tá aí, né, quando a gente pergunta, onde estão os artistas negros, de repente, a gente pode olhar, né, uma foto, de um outro, público, né, um grupo de registro, mas vai ganhar uma coisa de uma outra forma, enfim, são muitas as possibilidades, né, pode continuar. Novamente, né, esses registros, é, é, essa exposição, pode continuar. aqui, normalmente, o registro dessa exposição, é, pode continuar. Bom, outra forma, né, como eu estava falando, ou seja, muitas formas de aplicação, dessa coleção, é, essa, é, essa coleção, foi, é, convidada, né, de, vamos dizer assim, quer dizer, a fundação Joaquim Alvaro, é, solicitou, é, essa coleção, foi alta exposição, que marcaria o quê? Os 50 anos, desse congresso de estudos álcool brasileiros, a Mariana, é, talvez pare, também um pouco, né, do que que significou, esse congresso, é, que é um congresso de fazer um pacto, pacto Ramos, é, Gilberto Freire, Edson Carneiro, quer dizer, todos estudiosos, né, da cultura afro-brasileira, então a gente vê, como a coleção, ela é um pouco menos apropriada, enquanto a gente, e o plano de arcar, é, essa ideia, né, da cultura, é, da, da afro-brasileiridade, como parte, é, da, da nacionalidade, né, então, é, nesse sentido, nessa exposição, é, até a gente leva, para fora do museu, né, como, como, pode continuar, aqui, porque, normalmente, ela, também, é, digamos assim, a coleção, é combinada, pelo projeto Zumbi, né, que o projeto tinha, esse carácter, né, de apresentar, é, é, reformas, é, shows, e, enfim, diversas expressões culturais, ligadas, culturais brasileiras, e, aí, solicitaram, então, as espécies de ouro-bá, né, na coleção de arte africana, é, muito nesse sentido, porque, a gente sabe, né, que, é, no Brasil, né, principalmente, que eram, é, escarizadas, né, das matrizes, de ouro-bá, e, bando, né, e, principalmente, os estudiosos, da, da religiosidade álcool brasileira, a gente valorizou muito a, as manifestações, as expressões, na, quando o velho origem, e o papo, é, considerado, é, se você, se o velho ou mais autêntico, tudo, então, a gente vê aí, né, uma parte, né, ainda dentro da coleção, uma parte dela, até ainda mais, é, valorizada, mas, sempre, muito ligada, tá, a, essa ideia, da, já valorizada, por, ter essa apropriação, da, da religiosidade, de matriz, a pernão, né, ligada, a ideia, é, dessa matriz, dessa religiosidade, ligada, uma ideia de nacionalidade, pode continuar. Bom, então, é, e, essa exposição, essa coleção, também foi importante, no marco, do centenário da coleção, né, a gente vê também, que aí ela, viajou, foi para Ouro Preto, Curitiba, né, para essas duas exposições de base, já foi aqui no Belas Artes, então, quer dizer, quando a coleção é lembrada, né, muito dessas efetemens, né, lembrada, esse, até a de Curitiba, foi em maio, emissou, no momento, emissou no dia 13 de maio, então, esse marco, pode continuar. É, já, nos outros, bom, então, a partir daqui, né, a partir dos anos 90, parece que a coleção vai, novamente, está indo, esquece, tem, ou, ela fez parte, do modo, enquanto, dessa, exposição, pré-creve, essa nova tradição, do universo, que é o arte, de origem, e, depois, pode continuar. E aí, na análise primária, né, antes de, de se aposentar, ela, às vezes, houve essa, como, sua exposição, foi na Caixa Cultural, de São Paulo, onde somos águas, tá, né, e, aqui, eu até, notei, né, algumas das peças, que, que adaram, nessa exposição, em, em São Paulo, e, nessa exposição, a Marisa, buscou, né, mostrar, as origens, né, africanas, do Manoelé, praticado no Brasil, né, de Jum, de Alcum, Xambô, as sociedades de heredias, como os energismos, como o Manoelé brasileiro, com influência da comunidade de Benin, e, eu achei interessante, que ele é no mercado, que a Marisa levou, essa peça, vocês podem ver, algumas más, da coleção, de arte africana, faz parte da coleção, de arte popular, né, que é a bombadinha, e, então, a gente vê, como, novamente, né, essa importância, de marinar, essa ideia, de uma influência, afirmando, na, na, nacionalidade, brasileira, e, aí, pode, pode continuar, é, a Marisa, o Paulo, tá assim, no dia em dia, então, antes de ir embora, com o povo, com o cuidado, da noite, né, pegaria aqui, no canal, esse canal, essa exposição, e ela fala, esses objetos estudados, revelam momentos sociopolíticos, dessa cultura, hábitos e costumes, que foram transportados, para o Brasil, fazendo parte, hoje, na nossa localidade, depois de passar. Bom, e, aí, já, todo mundo, com salvo, essas coisas, essas exposição, é, onde somos, aqui, de 2011, e, aí, pula, já, para 2018, a exposição das, da Léxia, de cabeleirias, no qual, até, obviamente, é super complicado, de parcial, quando é gratulando, né, mas, eu estou aqui, junto com o Paulo, com a Eloísa, também, que fizeram a tarde, outro cabeleirinho, nessa exposição, e, a gente teve, a prevenção, não sei se conseguimos, de mostrar, é, essas peças, né, ou, algumas das peças, só por esse lado, de uma forma, simplesmente, enquanto arte, e não necessariamente, uma representação, de uma matriz cultural, da nacionalidade brasileira, ou, enquanto este, não é, se quiser passar, né, temos aqui, é, uma, uma expectativa doio, apoiando, algumas peças, da coleção de arte africana, né, e, bom, então, eu já estou terminando, é, e aí, futuramente, né, a gente vai, é, bom, a parede de penso, a gente vai receber, um pequeno recurso, para poder, fazer, um novo estudo, da coleção de arte africana, né, uma revisão, de a tarde, que foi feito, e, temos um novo, na quadra, bom, então, agora, eu vou, é, convidar, a professora Emane, vai poder explicar, né, nessa pergunta, que a gente faz, onde está o artista negro, no MBA, é, essa relação, de, é, acabou sendo muito feita, né, ao longo, do século XX, entre, é, os estudos, né, do negro, os estudos, da cultura de matriz, a cultura brasileira, e a nacionalidade, né, porque aí, a gente fica um pouco, aí, nessa pergunta, né, será que o artista negro, só pode falar desse lugar, ou da etnografia, ou da cultura popular, então, vou convidar ela aí, criatura, né, do livro histórico, para participar. do livro hábil, e, bem, vou começar falando, um pouco sobre a minha experiência, é, testina, todo o que a gente fala, é o mesmo que a gente fala, Eu fiz uma tese sobre as reações de Martins da Câmara do Museu de Portólias de São Cárdenas. Bem, a partir da linha da minha cálcula, da exposição que foi realizada em 1972, eu construí uma geração vestida onde eu tentei fazer o lugar dessas práticas reticosas quais as linguagens que foram discutidas sobre esses fundos. No momento em que o museu, eu se procuro construir uma nação, inventar o imaginário emocional. Então, a partir dali, eu adagisei em dois lugares da exposição cultural, que foi a entrevista brasileira de Portólias de São Cárdenas, que foi a entrevista brasileira de Portólias de São Cárdenas. Eu fui produzida por um grupo ideológico e populista, e também analisei a exposição das redes sociais de Martins da Câmara do Museu de Portólias. E a minha filha só vai contar um pouco sobre a questão do contexto da Câmara do Museu de Portólias. O que está em jogo a gente? O que está em jogo nesses eventos que aconteciam no torno da cultura de Martins da Câmara do Brasil? Era exatamente o que eles estavam ligados para o grupo no projeto de Martins da Câmara do Museu de Portólias de Portólias. Então, essa é a intelectualidade. Assim como esse ponto de ritual, se informa o São Câmara do Espírito, que está em jogo exatamente pensar no lugar para a cultura negra nesse projeto de Brasília. Então, assim, na verdade, esses eventuais a gente põe o caminhão dos anos 30 até praticamente o final de São Câmara do Rio, tentando elaborar um projeto próprio de Martins da Câmara. a partir de diferentes verdades, tornando a lei, essas turísticas que foram construídas no campo do patrimônio, que na época era dada pela guia dos museus de Portólias. Então, pode passar, por favor? Pode passar. Primeiro, queria pensar um pouquinho algumas questões conceituais que enclamam para o estadismo entender melhor as interpretações que foram construídas sobre as religiões negras e culturas de modo particular e sobre a cultura negra de modo geral. Então, é a associação da cultura negra ao conforto. E, ainda assim, no topo da geografia, o senhor é louco e o quanto ele vai falar e essa ideia de folclore é a mais sinceridade dos outros, onde as religiões mostradas vão ver nessa cultura do povo uma espécie de autenticidade, se dizer. E, a partir daí, então, tem que fazer a associação dessas práticas populares ao estilo de uma nacionalidade. Só que, do ponto de vista mais rítmico e mais popular na nacionalidade, veio anunciar que, na verdade, embora essa ideia de se ilustraria e pensava em relação ao folclore com a nacionalidade, esse folclore não conseguia sair da posição de subalternidade, que é o que a gente vai ver mais a frente, a partir, ele analisa o perfil sobre as visões que se construíam sobre as religiões de uma vida habitando com o seu. Então, para a gente problematizar um pouco os conceitos, pensando, então, nas relações de forças que possam se oferecer, e, como na história do conceito, nem porque, então, associar a cultura negra a essa ideia de folclore. A jovem, exatamente, preservar essas relações jerárquicas. Pode passar, pode. E, então, mais um pouquinho de questões conceituais. Aqui, o José Jardier, ele vai, então, pensar na história do conceito popular, e ele vai mostrar que, na verdade, o próprio corpo não se vê como está, mas é uma construção de cima para baixo, uma construção da exigência. Então, é essa maneira de classificar os seus outros. E, também, a questão da rede moderada, porque, né, é uma construção da construção do setor. Lá no livro da Escrita da História, ele vai fazer uma análise sobre o conceito, mostrando que essa palavra, ela mais no rojo do colonialismo europeu. Enquanto o Pé Jogo, né, tendo um conceito que nasce na experiência da comunicação, é, na verdade, construir um discurso sobre esses outros que estavam ali fora do continente europeu. Então, assim, é muito comum a gente ver essa associação, né, daquilo que não propõe da Europa ser usado nesse corpo da etnografia. E, aqui, também, a aula que aparece bastante, apareceu bastante nas contas que eu analisei, né, era a demoração dos outros dos estados, né, eles chamavam a cultura, essas culturas da região, as beras, né, eles tratavam isso como cultura espiritual, né, essa é a participação que eles davam indo na década de 2000, né, quando eles vieram aí ao conceito de patrimônio material. Então, essa energia, né, a cultura espiritual passa a se chamar patrimônio material. Então, a ideia é que a gente pensar, também, nas relações de forças que vão se estabelecer na história dos museus, né, como você vai classificar esses outros, né, e o exótico, que é algo que aparece, é, ao longo, né, das visões que se constrói sobre as religiões, né, que é um museu, esse tratamento, né, do exótico. E aí, o Alexandre citou, ele vai falar de, o exótico, né, quando você trata o outro com o exótico, você vai abrir o político das experiências culturais, e não vai perceber a cultura do instrumento de transformação. Entendeu? Então, nesse sentido, o exótico, ele é nominado, né, então, mais uma vez, a gente vê aí, os modos de operações nas relações de poder. E, bem, então, é, o finalizou, né, a gente observar que essas funções principais, elas estiveram presentes nas fontes, né, que eu analisei, é, no museu, né, as talas, as exposição, as carregadas, né, como eu falei. Então, são conceitos que foram usados para classificar, para interpretar a cultura política brasileira dentro de um projeto próprio, de mais unidade. Então, o projeto foi construído por esses grupos, é, que nós devemos fazer. Pode passar agora. Bem, então, aqui, né, a gente vai falar sobre o contexto histórico que vai levar, então, a formação desse campo específico de estudo do mundo. A gente sabe que os estudos de folclore, ele acontece desde o século XIX, a gente tem alguns autores, os estudos modernos, o Eterno, mas, aqui, no mundo, tanto para essa, a gente tem um momento mais específico, que é a formação de um campo de estudo, né, que é esse controle do Brasil, que vai se legitimar no antigo Instituto brasileiro de educação científica, cultura, né, do Eterno. E, aí, então, é isso que vai acontecer após essa experiência da Segunda Guerra Mundial, né, uma organização da Unesco, aonde, que está no jogo para pensar em meios para preservar a paz entre os povos e diluir os conflitos, ou seja, né, a construção de uma política de valorização da diversidade, da diferença. E, aí, tem um livro que eu gosto bastante da Unesco da Unesco, é onde ela vai falar, tratando por essa questão, que se chama A Invenção dos Direitos Humanos, né, e que é, é, por umações para confrontar essas antigos teorias raciais, no século XIX, né, e a Unesco tem uma grande pirata intelectual, da cultura, da própria educação, e para mudar o coração nesse projeto, né. Então, é, esse é o contexto histórico que eu vou inserir no meu objeto da Cristina, e que foi, então, essa experiência em Português. Aqui, é uma situação doeste, que eu, né, que foi feito na revista uma revista de folclória, e, ali, ele diz, é quando a guerra terminou, os estudos de folclórios do Brasil aconselhavam a mão desenhada, e o que podia acontecer. As orientações distintas, que ele fala a uma solidariedade humana, como parte da literatura, da revista e da história, ainda tinham muita força. mas, por outro lado, os estudos de franceses aconselhavam a confiar na sucessão muito forte, e a condição de dar um tipo de valor defeitual, do que prevalecer, do que prevalecer antes. Ou seja, aqui, a mostrando que essa inflexionalidade, ela está inserida num contexto diferente, né, daqui do século XIX, né, vai, então, se voltar a partir dessas juízes congênicas, do espírito de servir, a partir desse momento do Brasil, eles têm que, sim, envolvido numa agenda de combate ao racismo, né. E, aí, então, a gente fez, por exemplo, do plano da cultura, que foi o que eu analisei, mas, também, no campo da educação, né, que é o que eles vivem agora, é onde, entre os quais, eles vão tentar, criar o início de, é, o estabelecimento dessa parte, né, a gente vai usar essa diferença entre as pessoas. Eu falo aqui, né, a questão que eu coloco, embora, né, eles tenham se colocado nesse lugar, né, mas, ainda assim, prevalecer visões hierárquicas, exemplo, né, desta, nessa parte. Pode passar. Bem, é, então, e, mais uma vez, né, esse lugar que o Brasil, eles se colocam, né, é a mais feliz que o que é, aqui é uma situação que eu tivemos em 1948, no Corpo Mal Conquerente, dá o texto, e ele vai dizer, não bate o correio, de uma sanidade geográfica, os eróis funcionais, mostrando a interdependência dos povos, tão profunda, então, a interdependência das seres, para a verdade, e a gente vai contar, quais se gostam de desigualdade especiais, quais se gostam de desigualdade especiais. Então, é o que está em jogo aqui, né, nesse momento. Pode passar. bem, e, aí, então, aqui, né, nessa agenda que o Brasil se encontrou, através, é, da atuação desse grupo de comunistas, havia-se um lugar, para a gente, uma de uma coisa africana, num projeto, na sua vida, que foi o que eu fiz na minha terra, né, eu gostei, que eles tinham se visitado. e, aí, então, é, é, é nesse lugar, né, é, das regiões de Matrizia Portana, cuidar, que ela tem que ir embora, ou seja, por essa via aqui, é, embora, inclua na facilidade, mas mantém, né, essas relações, assim, que ela tem que ir embora, né, então, é, aqui, a nossa situação, o nosso amigo, né, que foi, o 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 que foi, na frente da companhia, é, também, aquilo, né, que o novo seu, como eu moro, e, aí, vai dizer, aqui, o seguinte, é, o resgúso, o texto, o nome da minha irmã, a tradução, como o livro, o livro, ele, que a Unes recebeu solicitamente, desde logo, nos vai ser o caráter e a desigualdadeira de medidas de forma promovida pela Unes. De modo que, ao contrário, o primeiro Unes se interessa diretamente por todos os assuntos capazes de distribuir os dados de atenção internacional através de uma ação cultural. Então, aqui ele vai mostrar o papel que a Unes exerceu no Brasil e em vários países do mundo, sobre o Brasil. Para quem não sabe, foi o primeiro país a atender essa agenda na Unes através da doação desse grupo, ou produtivo. E aí, então, eles se colocam diante de três pilares, que é a ciência, a educação e a cultura. Vou te passar, por favor. Então, aqui, só para a gente se situar um pouco, esses intelectuais não exerceram um papel aleatório, espontâneo. Os Estados, sim, amparados pelo Estado brasileiro, né? E, por conta desse impacto, nós conseguimos enviar uma série de setores de atuação, né? Por exemplo, eles, né? Foi, e nós assistimos hoje o governo de Justiça e o Fiché, onde eles vão enviar a campanha de defesa que a gente vê. Em 1901, o Edson Carmeiro, que estava à frente da campanha, que era de correira, de vetor, né? Ele vai criar um lugar de produção cultural, que foi a revista do Varejo do Varejo do Varejo. Então, a gente é afastada pelo governo militar, né? As pessoas que são justiças, então, a gente tem a militar, é dominada por ele, e na campanha, né? Então, a gente tem a dinamização dessa rede de museus, né? E, então, a gente tem vários estados brasileiros, né? Um deles é um museu, que está ali, ao lado do Museu da República, né? Que ele foi para organizar, que hoje se chama o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, mas, no passado, ele se chamava o Museu de Folcloreza da Rio. Então, ele criou, né? Esse museu, né? Esse museu, né? Em pleno ano, o momento mais duro da atividade ambiental, que foi com a criação mais simples, né? Quando a gente tem, na verdade, né? E os usos sociais desses museus, que vai, então, dar atividade ao imaginário pessoal, né? Que é o imaginário de uma noção vestiça, harmônica e forte, né? De hierarquizada, né? Então, assim, na verdade, através das linguagens que vão ser construídas nesse momento, é, a gente vem do Brasil, né? Criando uma imagem de si e de si para o mundo, né? Que é, então, por exemplo, a gente tem uma imagem de si e de si para o mundo, né? O que a gente está estudando agora foi a questão do papel dente, do campo da educação, né? Que se deu através de uma opinião da unidade do ensino que ficou, né? Que o nosso ensino teve de si, né? E esse é importante explicar que todos os mandantes de lei, né? Aquele lado, pra mim, todos vieram do Partido da Estadinha, né? Então, a gente tem a outra unidade do ensino que ficou glória e, nessa época, sim, né? Temática das três mãos de matriz africana que faziam parte de projetos escolares, né? E aí, também, pode passar, pode passar. Bem, é... Aqui, então, né? Eu estou falando aí, então, ou esse imaginário nacional, né? Ou seja, eles constroem uma missão, né? Todo o Brasil, esse Brasil que nasce dessa singularidade digital, que é a mistura de negros e estudantes, né? Então, é... Aqui é uma citação do Manuel Jérgio, que ela me contou aqui, né? Ela me contou aqui, né? Na fonte dela, também. Então, hoje, está... Ele também deu o curso, né? Isso é sempre hoje, assim, com mais um caderno. É, deu o curso, né? Então, assim, ele é um concurrista e ele vai dizer, né? Ele vai, é... Criar, dá pra identidade, né? Esse imaginário nacional, Dizendo que ficou quase a vida, pois, Resultou, né? Que choque nesse mundo. Dizendo que o justiço, Como, 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 Dê-límpos, Dizadeira Junto, Águas, Dizinho, 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 Então, é também importante observar a historicidade do conceito de justiça. Uma vez que a gente consegue acompanhar um pouco as mudanças do sentido do conceito de justiça. No século XIX, a gente tem aquele sentimento pessimista, que eu acho que tem uma justiça com um grande atraso no Brasil. E nesse momento aqui, principalmente no marco de casamento central, a ideia de justiça é capaz da racia significativa, ou seja, no sentido positivo, para se identificar a peculiaridade desse homem brasileiro. Então, a gente começou a fazer essa apropriação com muito sucesso, embora a gente saiba que por trás da ideia de justiça, a gente tem o seguinte saber dos conflitos étnico-raciais, que é o que a gente vai fazer. Pode passar. Então, aqui, na minha tese eu coloquei, problematizei um pouco dessas religiões, dessas religiões, desse imaginário que ele foi construído. E aí, a gente me perguntou, como essas religiões brasileiras são irmãs? Como essa cultura dele até eu apareço nessa visão do Brasil? Nesse Brasil que se envolve, então, mesmo no projeto antirracista. Então, é a partir da pergunta, o que fazer a análise das fontes? E aí, então, conseguir problematizar essas pessoas. Então, aqui também, mais uma vez, na sotação do Manuel Rogério Júlio, e ele vai falar assim, também, os portugueses, na sotação como a Sampaio, que eram vários grupos, bem poucos eram portugueses, para se proceder ao ocupamento do Brasil. Daí, o recurso à polarização dele, os filhos, como se sabe, é um trabalho bastante atrasado para todos os portugueses e superstições, o vestígio, o movimento, e também o sentido de estado, e a etapa de superstições. Todas elas foram em um número de três fontes que a gente transforma em um pouco mais da vida. Ou seja, aqui a gente vê, de fato, os pontos de materialização dessas relações de poder que possam estabelecer nesse imaginário nacional que os populistas estão construindo, né? Porque, mais ou menos, eles estão ali tentando ultrapassar pelas teorias, pelas antigas teorias raciais, elas enormes, mas eles vão recuperar alguns conceitos, né? Como, por exemplo, a associação religiosa americana, na ideia de fetismo, a questão da superstição e tudo, né? Então, são essas linguagens que vão preservar essas hierarquias desse imaginário nacional que eles estão construindo, né? Pode passar. Bem, aqui, na verdade, essa situação, ela foi onde começou, né? O meu objeto de pesquisa, né? Eu analisei esse trecho, né? E a partir dele, então, eu pensei, né? É, é, na verdade. É, aqui. É uma exposição chamada do Instituto do Brasil, né? Ela foi realizada no Museu de Cultura. Essa é uma organização de séries, em um novo. Aqui é um cartário. É o Renato Lucio Carvalho, né? da Museu Luan de Carvalho, né? E ela vai dizer sobre a exposição. Ela vai ser escolhendo o dia 12 de dezembro para imaculhar a presente exposição, que é uma das datas mais importantes dentro dos rituais dos fundos África do Rio. É o dia dedicado ao Chum, o ex-data-juízo da Chum, de Deus do Rio de Janeiro, filha de Anujá, casada com seu irmão Xander. Outro motivo para estudar isso é o tema de uma exposição dos fundos África do Rio. É a grande apresentação e difusão dos meios em todos os estados brasileiros. E sua apresentação em todas as chamadas sociais com extinção de rádio, nível cultural, ou deles todos. Então, aqui a gente tem a interação de uma imaginária emocional anônima. Ou seja, ela vai romanziar essas relações, Uma vez que ela vai diminuir esses conflitos, a emoção que além de uma coisa africana, ela foi aceita. E também a gente vê os modos de alteração das relações com o Brasil. e, mais uma vez, a imagem, o ângulo mais duro da nossa experiência política do Brasil, que está no Brasil, através da linguagem do museu, porque ele vai silenciar esses conflitos, né? E, Ramassan. Então, assim, né? Aqui é essa linguagem, né? Que ela vai dar a identidade a essa relação. Né? E... Pode passar. Bem, aqui... Foi uma outra parte da tese, que eu abrirei uns objetos, né? Que antes eu quero chamar, mas são a importância dos acervos, do museu, né? Para a construção, não é isso na história que é um lugar, né? Mas, eu acredito que, para todos, eles concluem o acervo, né? Porque, entre os acervos, eles não são viados, né? São viados, tem tem variedades específicas, tem questões políticas, tem um negócio assim, né? Nas relações do outro. Então, aqui, esse projeto, tem que fazer um museu no ano de 1978. Assim, a maior parte das coleções do museu era que, esses folcloristas, eles faziam o trabalho de campo, né? Como eu falei, muitos vieram lá nas escritas, como eu falei, né? E eram todos, então, assim... Eram coleções que tuavam, né? E algumas também, eles compravam. Então, aqui é a representação do Exu, né? E essa é a leitura, né? Na época que eu fiz, foi o fato, né? Assim, a construção de uma imagem fabricatória, né? A representação da imagem, né? Então, assim, na época, né? O Brasil, ele queria, né? Ele queria não incluir, né? A gente queria não incluir, né? De uma maneira que ele queria, ao processo de organização dessas frases. O que a gente tem é a construção de um olhar católico, né? Então, sobre esse formato, né? Acho que a... A Estefania Catòlico fala um pouco disso, acho que... Escreve esse ponto de... Mas ela faz essa base, mostrando, né? É, o olhar católico que se cria, né, de todos, mas a gente, quando a gente vai falar, então, foi o povo dela que a instituição, ela vai apresentar para o público, né, esse momento. Pode passar, por favor. Bem, a Pia, né, é também a imagem do Camão, né, que integra, né, a parte do Azevedo, né, mas quando eu sofri a imagem do repórter digital, né, assim, ó, esse instinto, como significado que essa imagem do Pia, né, na instituição, é exatamente reforçado, né, esse imaginário bem-xista do Azevedo, essa periferidade, né. É, assim, a dança, a transformação, pode passar. Bem, e aí, assim, a gente se pergunta, né, ela foi unida, né, na semana que ela, porém, a gente tem um processo que vai preservar, né, essas fontes, esses sintomas, né, nesse matemário nacional. Então, a gente precisa, né, colocar em questão, né, pra pensar, exatamente, é, pensar a nossa comparação entre o povo, essas forças, né, sociais, que estão naturalizadas, né, isso é naturalismo por meio das instituições e diferentes linguagens, né, e não são intencionadas. Então, o que a gente precisa é fazer, né, isso é naturalismo por meio das instituições e diferentes linguagens, né, isso é naturalismo por meio das instituições, né, isso é naturalismo por meio das instituições. Tchau, tchau.